Sei o que você sentiu Sinto mesmo, eu não nego Algo tão forte e diferente Não tem mais o lado certo Eu não sei do que você falar Somos apenas bons amigos Eu me perdi, rendi juntos Duas pessoas, um só destino Não precisa mais mentir Não precisa me enganar É que Paulo está aqui Ele sabe a quem amar Se o amor chegar Pra gente Nada vai impedir Você não vai atrapalhar Deixe-nos É ver que vai decidir Se o amor chegar Pra gente Não vai chegar Nada vai impedir Você não vai atrapalhar Deixe-nos Pede que vai decidir Não